E dias atrás o líder do prefeito na Câmara, o vereador Agnaldo Navarro, estimulou um prazo para que o prefeito tomasse algumas atitudes. E esse prazo se encerra na próxima quarta-feira e agora eu quero saber do vereador quais serão as providências tomadas por ele e se ele tem até mesmo alguma posição do prefeito, Navarro. Não, porque não deu dia 31 ainda, né? Eu sempre falo o seguinte, né? O prefeito precisa cortar na carne, precisa cortar na carne que a nossa cidade, nós vamos ter que decretar de calamidade pública a nossa cidade daqui a uns dias. Então precisa-se mandar vários cargos de confiança embora, sabe por quê? Porque tem cargo que não trabalha, são pessoas que ganham sem trabalhar. E o prefeito sabe que, infelizmente, nós temos a prefeitura, o prefeito não é dono da prefeitura, mas ele tem que cumprir com as obrigações, remédio, imposto de saúde, médico, transporte para os alunos, transporte para levar doente em toda a nossa região, pessoas que têm câncer, enfim. Então tem que mandar embora vários funcionários que trabalham na prefeitura municipal de Matão. Eu dei a opinião dele abaixar o salário dele para 3 mil reais. Ele baixando o salário dele para 3 mil reais, todo mundo ganha 3 mil reais. Inclusive nós, vereadores, também abaixamos o nosso. E aí nós temos uma economia muito grande nesse tempo, nesses dois anos, que daria para nós colocarmos a cidade no eixo. Daria para nós colocarmos a cidade andando, porque a nossa cidade está parada. Nossa cidade deve para o lixo, deve para a merenda, deve para o transporte escolar, deve para todo mundo. A nossa cidade está quebrada definitivamente. E nós, quando isso acontece, nós temos que cortar na carne. Nós temos que demitir 50 ou 100 pessoas que não trabalham, pessoas que não têm nenhuma função que possa ajudar Matão, e sim atrapalham o Matão com mentira e com um monte de coisa. E aí o prazo para que o prefeito resolva o problema, não do Aguinaldo Navarro, o problema de Matão, para que ele continue administrando o Matão, que do jeito que está indo, não sei o que vai acontecer com ele hoje ou amanhã, para que ele continue administrando o Matão, para que Matão possa ter cesta básica, possa ter remédio nos postos de saúde, tem que mandar embora essa manada que não trabalha lá na prefeitura. E o prazo é dia 31. Se ele achar que não deve mandar embora, deve continuar com essa cambada, cortar na carne, ele que fique com esses caras, porque eu não vou mais admitir, admitir não ter remédio no posto de saúde, admitir não ter cesta básica para alguém que precise, não vou mais admitir que não leve os doentes no hospital, em Barretos ou em algum lugar, com essa manada, com esse monte de cargo de confiança, que não tem qualificação nenhuma, está usando o dinheiro do povo e não trabalha. Essa é a minha opinião e é isso que eu pedi para que o prefeito fizesse. Se ele não tomar nenhuma destas atitudes, então significa que a partir do próximo dia 1º, você será então uma oposição aqui na Câmara? Eu vou, eu estou fora, eu não vou ser mais o líder do prefeito e eu sou oposição aqui na Câmara. Projetos bons, nós aprovamos e projetos ruins, nós vamos discutir.